Um gesto de carinho para as mães e seus filhos, serviços de manicure, depilação, design de sobrancelha, maquiagem, cabeleireiro, distribuição de pipoca e algodão doce, pula-pula, palhaços, sorteio de brindes e um caprichado café da manhã para os moradores foi oferecido durante a realização do projeto Abraço de Mãe no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no bairro Goiabau durante o sábado 18 de maio. Ariane Cristina, mãe do pequeno Vitor Emanuel, avaliou positivamente os serviços e o projeto Abraço de Mãe. O prefeito está de parabéns de trazer esse projeto para cá, que todas as crianças do Goiabau gostam e a gente tem que agradecer por esse projeto que ele trouxe. O projeto foi realizado pelos acadêmicos do curso de ciências contábeis da Faculdade de Educação São Francisco FAESF, com o total apoio da Prefeitura de Pedreiras que disponibilizou toda a estrutura para a realização do projeto. Essa ação ela surgiu com a ideia do nosso professor, a gente tem uma disciplina de responsabilidade social que trata exatamente essa ação que a gente está desenvolvendo hoje e a nossa parceria com a Prefeitura começou porque a gente já sabia que existia o projeto. Esses projetos surgiram com a necessidade de a gente encontrar no meio da sociedade aqueles casos de vulnerabilidade social. Aquelas problemáticas a gente sabe que futuramente, dentro da profissão que eles estão buscando, eles irão encontrar porque esses problemas irão bater as portas das organizações. Hoje a gente pensa muito que as organizações elas não precisam ter uma política de responsabilidade social justamente porque parece que é um problema alheio. Se nós formos analisar o contexto, a problemática social é um problema nosso. Rita de Cássia da Conceição fala sobre os serviços que já funcionam no bairro. Gostei muito dessa ação que teve aqui no nosso bairro. Primeiro que logo meu filho também participa dessa ação e eu gostei muito demais. Apesar dos filhos estarem no meio da rua, já tem esse benefício dessa creche aqui, eu amei. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que já funciona no bairro oferece vários serviços e projetos aos moradores, em especial às crianças e adolescentes. A gente trabalha especificamente esse bairro com essa questão da vulnerabilidade das drogas que nós sabemos que tem avalaçado muito o nosso município e aqui é um ponto estratégico para que a gente possa trabalhar essas crianças para que elas futuramente não venham a cair justamente a esse hábito de estar usando.